Eu sou calmo. Eu controlo os meus pensamentos e ações. Nada me tira do sério. Eu consigo me controlar em todos os momentos. A minha mente é calma e focada. Quando eu sinto alguma coisa, eu lembro que sou eu que estou no controle. Hoje sou eu que controlo a minha mente. Hoje eu sou uma pessoa calma e paciente. Eu sei que tudo tem seu tempo. Eu vivo muito bem com isso e com tudo que acontece na minha vida. Eu não me preocupo porque eu sei que tudo sempre dá certo para mim. Eu controlo as minhas emoções. Eu controlo os meus sentimentos em qualquer situação. Eu sou uma pessoa admirável. Eu tenho muito controle emocional. Eu estou sempre no controle da situação porque a minha mente é calma, é focada no que tem que ser feito. E eu não deixo nada me abalar. Eu sou calmo. Eu controlo os meus pensamentos e ações. Nada me tira do sério. Eu consigo me controlar em todos os momentos. A minha mente é calma e focada. Quando eu sinto alguma coisa, eu lembro que sou eu que estou no controle. Hoje sou eu que controlo a minha mente. Hoje eu sou uma pessoa calma e paciente. Eu sei que tudo tem seu tempo. Eu vivo muito bem com isso e com tudo que acontece na minha vida. Eu não me preocupo porque eu sei que tudo tudo sempre dá certo para mim. Eu controlo as minhas emoções. Eu controlo os meus sentimentos em qualquer situação. Eu sou uma pessoa admirável. Eu tenho muito controle emocional. Eu estou sempre no controle da situação porque a minha mente é calma, porque a minha mente é calma, é focada no que tem que ser feito. E eu não deixo nada me abalar. Eu sou calmo. Eu controlo os meus pensamentos e ações. Nada me tira do sério. Eu consigo me controlar em todos os momentos. A minha mente é calma e focada. Quando eu sinto alguma coisa, eu lembro que sou eu que estou no controle. Hoje sou eu que controlo a minha mente. Hoje eu sou uma pessoa calma e paciente. Eu sei que tudo tem seu tempo. Eu vivo muito bem com isso e com tudo que acontece na minha vida. Eu não me preocupo porque eu sei que tudo sempre dá certo para mim. Eu controlo as minhas emoções. Eu controlo os meus sentimentos em qualquer situação. Eu sou uma pessoa admirável. Eu sou uma pessoa admirável. Eu tenho muito controle emocional. Eu estou sempre no controle da situação. Porque a minha mente é calma, é focada no que tem que ser feito. E eu não deixo nada me abalar. Eu sou calmo. Eu controlo os meus pensamentos e ações. Nada me tira do sério. Eu consigo me controlar em todos os momentos. A minha mente é calma e focada. Quando eu sinto alguma coisa, eu lembro que sou eu que estou no controle. Hoje sou eu que controlo a minha mente. Hoje eu sou uma pessoa calma e paciente. Eu sei que tudo tem seu tempo. Eu vivo muito bem com isso e com tudo que acontece na minha vida. Eu não me preocupo porque eu sei que tudo sempre dá certo para mim. Eu controlo as minhas emoções. Eu controlo os meus sentimentos em qualquer situação. Eu sou uma pessoa admirável. Eu tenho muito controle emocional. Eu estou sempre no controle da situação. Eu estou sempre no controle da situação. Porque a minha mente é calma, é focada no que tem que ser feito. E eu não deixo nada me abalar. Eu sou calmo. Eu controlo os meus pensamentos e ações. Nada me tira do sério. Eu consigo me controlar em todos os momentos. A minha mente é calma e focada. Quando eu sinto alguma coisa, eu lembro que sou eu que estou no controle. Hoje sou eu que controlo a minha mente. Hoje eu sou uma pessoa calma e paciente. Eu sei que tudo tem seu tempo. Eu vivo muito bem com isso. E com tudo que acontece na minha vida. E com tudo que acontece na minha vida. Eu não me preocupo. Porque eu sei que tudo sempre dá certo para mim. Eu controlo as minhas emoções. Eu controlo os meus sentimentos em qualquer situação. Eu sou uma pessoa admirável. Eu tenho muito controle emocional. Eu estou sempre no controle da situação. Porque a minha mente é calma, é focada no que tem que ser feito. E eu não deixo nada me abalar. Eu sou calmo. Eu controlo os meus pensamentos e ações. Nada me tira do sério. Eu consigo me controlar em todos os momentos. A minha mente é calma e focada. Quando eu sinto alguma coisa, eu lembro que sou eu que estou no controle. Hoje sou eu que controlo a minha mente. Hoje eu sou uma pessoa calma e paciente. Eu sei que tudo tem seu tempo. Eu vivo muito bem com isso. E com tudo que acontece na minha vida. E com tudo que acontece na minha vida. Eu não me preocupo. Porque eu sei que tudo sempre dá certo para mim. Eu controlo as minhas emoções. Eu controlo os meus sentimentos em qualquer situação. Eu sou uma pessoa admirável. Eu tenho muito controle emocional. Eu estou sempre no controle da situação. Porque a minha mente é calma. É focada no que tem que ser feito. E eu não deixo nada me abalar. Eu sou calmo. Eu controlo os meus pensamentos e ações. Nada me tira do sério. Eu consigo me controlar em todos os momentos. A minha mente é calma e focada. Quando eu sinto alguma coisa, eu lembro que sou eu que estou no controle. Hoje sou eu que controlo a minha mente. Hoje eu sou uma pessoa calma e paciente. Eu sei que tudo tem seu tempo. Eu vivo muito bem com isso. E com tudo que acontece na minha vida. Eu não me preocupo. Porque eu sei que tudo sempre dá certo para mim. Eu controlo as minhas emoções. Eu controlo as minhas emoções. Eu controlo os meus sentimentos em qualquer situação. Eu sou uma pessoa admirável. Eu tenho muito controle emocional. Eu estou sempre no controle da situação. Porque a minha mente é calma. É focada no que tem que ser feito. E eu não deixo nada me abalar. Eu sou calmo. Eu controlo os meus pensamentos e ações. Nada me tira do sério. Eu consigo me controlar em todos os momentos. A minha mente é calma e focada. Quando eu sinto alguma coisa, eu lembro que sou eu que estou no controle. Hoje sou eu que controlo a minha mente. Hoje eu sou uma pessoa calma e paciente. Eu sei que tudo tem seu tempo. Eu vivo muito bem com isso. E com tudo que acontece na minha vida. Eu não me preocupo. Porque eu sei que tudo sempre dá certo para mim. Eu controlo as minhas emoções. Eu controlo os meus sentimentos em qualquer situação. Eu sou uma pessoa admirável. Eu tenho muito controle emocional. Eu estou sempre no controle da situação. Porque a minha mente é calma. É focada no que tem que ser feito. E eu não deixo nada me abalar. Eu sou calmo. Eu controlo os meus pensamentos e ações. Nada me tira do sério. Eu consigo me controlar em todos os momentos. A minha mente é calma e focada. Quando eu sinto alguma coisa, eu lembro que sou eu que estou no controle. Hoje sou eu que controlo a minha mente. Hoje eu sou uma pessoa calma e paciente. Eu sei que tudo tem seu tempo. Eu vivo muito bem com isso. E com tudo o que acontece na minha vida. Eu não me preocupo. Porque eu sei que tudo sempre dá certo para mim. Eu controlo as minhas emoções. Eu controlo os meus sentimentos em qualquer situação. Eu sou uma pessoa admirável. Eu tenho muito controle emocional. Eu estou sempre no controle da situação. Porque a minha mente é calma. É focada no que tem que ser feito. E eu não deixo nada me abalar. Eu sou calmo. Eu controlo os meus pensamentos e ações. Nada me tira do sério. Eu consigo me controlar em todos os momentos. A minha mente é calma e focada. Quando eu sinto alguma coisa, eu lembro que sou eu que estou no controle. Hoje sou eu que controlo a minha mente. Hoje eu sou uma pessoa calma e paciente. Eu sei que tudo tem seu tempo. Eu vivo muito bem com isso. E com tudo o que acontece na minha vida. Eu não me preocupo, porque eu sei que tudo sempre dá certo para mim. Eu controlo as minhas emoções. Eu controlo os meus sentimentos em qualquer situação. Eu sou uma pessoa admirável. Eu tenho muito controle emocional. Eu estou sempre no controle da situação. porque a minha mente é calma, é focada no que tem que ser feito. E eu não deixo nada me abalar. Eu sou calmo. Eu controlo os meus pensamentos e ações. Nada me tira do sério. Eu consigo me controlar em todos os momentos. A minha mente é calma e focada. Quando eu sinto alguma coisa, eu lembro que sou eu que estou no controle. Hoje sou eu que controlo a minha mente. Hoje eu sou uma pessoa calma e paciente. Eu sei que tudo tem seu tempo. Eu vivo muito bem com isso. E com tudo o que acontece na minha vida. Eu não me preocupo, porque eu sei que tudo sempre dá certo para mim. Eu controlo as minhas emoções. Eu controlo os meus sentimentos em qualquer situação. Eu sou uma pessoa admirável. Eu tenho muito controle emocional. Eu estou sempre no controle da situação. porque a minha mente é calma, é focada no que tem que ser feito. E eu não deixo nada me abalar. Eu sou calmo. Eu controlo os meus pensamentos e ações. Nada me tira do sério. Eu consigo me controlar em todos os momentos. A minha mente é calma e focada. Quando eu sinto alguma coisa, eu lembro que sou eu que estou no controle. Hoje sou eu que controlo a minha mente. Hoje eu sou uma pessoa calma e paciente. Hoje eu sou eu Sharon Candace Wiger, Hoje eu sou eu. Hoje eu soube de paz em paz. Hoje eu sou eu. Hoje eu sou eu. Hoje eu sou eu. Hoje eu sou eu. Obrigado.